Bem amigos do Esporte Espetacular, estamos ao vivo direto da Arena Alphaville, aqui em Sergipe Onde Confiança e Sergipe estão na final do Campeonato Sergipano 2022 Manda um abraço aí pra Guinha, cabeleireiro aí no Olimar, ouvindo a gente Acompanhando a transmissão aqui ao vivo Bola com o tio Orlando, trabalhou bem pelo setor direito, mas saiu Geninho, é pôr na bola o goleiro Geninho, Alberto Macedo matando o peito, dominou bem, fez a finta Tocou um pouco mais atrás com o goleiro Lateral para a equipe do Confiança do Sergipe fazer a cobrança França, pintou o primeiro ainda, dominou bem, ainda França, tocou para Betinho Betinho tocou para França e afasta a zaga de qualquer maneira, Bayron Menezes para Orlando, Max deu ali uma chave de bumbum Não é o nome desse goleiro aí que eu estou sem a relação dos jogadores? É o goleiro para França, França trabalha pelo meio de campo, tocou bem de calcanhar para Betinho Betinho não dominou, dominou agora, toca para Careca Careca para Betinho, matou, atenção, dominou, vai fazer Defende o goleiro Geninho, é escanteio para a equipe do Confiança fazer a cobrança Confiança não, do Sergipe Do Sergipe Tio Orlando, Orlando Apóstolo, cruzou, afasta o goleiro de cabeça viu Bayron dominou bem, botou na frente, França chegou, fez a intercepção, dominou, atrasou para o goleiro No oferecimento Prefeitura de Barra dos Coqueiros, França dominou bem, a administração Alberto Macedo Para Betinho, a caneta e a torcida foi a loucura com a caneta do França Tocou para Betinho atrás, Betinho para Menezes, domina aqui na intermediária do time do Sergipe Sergipe com França, dominou, Max tomou, tomou dele e atenção Max, se atrapalhou e a zaga afastou Futebol é aqui, no esporte ganha é bom, competir é mais importante, é falta, é mão Como diz no popular, Betinho já cobrou, tocou lá do outro lado, do lado esquerdo com França França fez a finta, olha lá, deu uma de Mané Garrincha, tocou aqui mais no meio e para Menezes E a lateral, não, dominou Tio Orlando, bateu, lateral para a equipe do Confiança fazer a cobrança Para ninguém, isso mesmo, e a partida, está difícil? Nada, a partida está ficando fácil, cada vez mais fácil, mas esse goleiro que está jogando aqui para o time do Sergipe Já jogou em seleção de base